Olá, malta! Muito bem-vindos a mais um vídeo do CarlineTV. Meu nome é o Marques e hoje vai começar o troféu Key Pican JT Cup 2019. Já estava com saudades. Mas antes de começar, vim à PKPE ver quanto é que o picante está a fazer em cavalos e onde é que eles estão. Porque o ano passado demorei muito tempo a fazer isso. Este ano temos uma reprogramação nova, na teoria o carro tem 175 cavalos e eu vou ver onde é que eles estão, que é para tirar o máximo proveito do picante desta época. Está bem? Arrancai para o vídeo! Tchau! Já acertámos aqui algumas melhorias, porque a gente já sabia que o carro a presente tinha mais 15 cavalos. E efetivamente o carro deu números redondos, mais os 15 cavalos que tínhamos o ano passado. O ano passado tínhamos só 140. Este ano era expectável que tenhamos 155. e efetivamente o carro acusou perto desse valor. Portanto, são aqui praticamente desprezáveis as diferenças marginais. O aumento de potência anunciado é realmente efetivo, não é só um aumento declarado. Então, vemos que o binário, o nível binário máximo é praticamente o mesmo. Vemos é que a diferença que faz entre o tuning do motor, vamos chamar assim, só de boxe, que é onde apenas se altera um parâmetro, que é a pressão de turbo. E um tuning do motor em que se consegue alterar tempos de injeção, tempos de avanço de emissão, e também, obviamente, o controle da pressão de turbo, e, obviamente, outros parâmetros, estas duas linhas têm milhares e milhares de leis, de regras, faz com que até às 4000 não haja grande diferença. Nós vemos aqui, até às 4000, tanto o original anda aqui em torno, ligeiramente abaixo do original, desculpa. A reformação antiga. Exatamente. A versão de 2018 anda ligeiramente abaixo de 220 cv, e quando vamos aqui à nova configuração, ela continua a andar ligeiramente abaixo de 220 cv, portanto, até às 4000 não há grande diferença, pelo menos aqui, em termos de, analisando só o acelerador, a carga total, não é? Provavelmente a carga parcial será ainda mais homogénea. Às 5000, já nos próximos aqui dos 130 cv, enquanto anteriormente andávamos também relativamente por aí, estamos um bocadinho mais acima, agora às 6000 a diferença já é brutal. Andámos acima dos 150 cv, agora em 19, e antes ficávamos nem sequer aos 140 cv, portanto, as diferenças entre uma box e a reformação são bastante visíveis, em termos de conceituais, são bastante visíveis neste exemplo, entre a solução que havia para aumentar a potência de 120 cv originais... e agora uma solução completa que envolve muito mais parâmetros do que apenas a pressão turbo, e que apaga aqueles seus dividendos, principalmente em alto regime. Como nos corríveis há alguma tendência para se andar nestes regimes, que provavelmente os tempos por volta vão baixar. Sim, sim. Outra coisa também curiosa é o facto dos gráficos também muito mais certinhos, regulares, não é? No gráfico antigo havia mesmo na curva binária, como na curva potência, onde lava muito mais, não é? Todas as correções em função das quantidades de ar admitido, em função muito da temperatura e do sensor NOC, que obviamente que é um input muito, muito importante de um carro a gasolina, que utiliza pressões, utiliza potências específicas já bastante altas. 1.300 cv. Este, obviamente, continua a ser um carro com, na configuração de 2018, 140 cv-litro e agora com 155 cv-litro, um bocadinho mais. Na configuração de 2019, já intervencionando no server, diga-me assim, da centralina, não apenas nos inputs, porque é que o diablo que se faz, obviamente que as curvas têm alguma tendência a ser muito, muito mais, muito mais homogêneas e a experiência de condução, até mesmo em cargas parciais, em 12 euro acelerador à saída da curva, há de ser certamente muito mais, há de ser uma solução muito mais completa, é uma solução que às vezes, às vezes as pessoas dizem, como o carro devia ter saído de fábrica. Exatamente, claro. Muito bem. Pronto, agora vou, se calhar, arrancar para Lisboa, em concreto para o Estoril, colocar-me ao carrinho em um parque fechado, porque amanhã já temos treinos livres, pela manhã. Está bem? Um grande abraço aqui à malta da PKP por ter feito aqui esta ajuda na leitura do novo mapeamento do Picanto e sigam aí a malta das corridas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, já que eu estou aqui no Estoril, agora vou montar aqui os faróizitos no pequenino, porque o pequenino não tem faróis. Tem aquelas pechadas de ar. E a seguir vou ali para a fila para as verificações técnicas. Maneiras que o menino ontem queria fazer verificações técnicas, mas depois não podia fazer porque afinal era só hoje. Maneiras que depois esqueci de gravar coisas. Então, hoje é sábado, já fizemos treinos livres da manhã. Eu não consigo fazer vlog ao pé da minha tenda porque está uma música tão alta que vocês depois vão conseguir ouvir. Mas, essencialmente, então, fizemos treinos livres da manhã com os pneus usados da época passada e só agora é que fizemos pneus novos para uns treinos de qualificação agora da tarde. E aí que vai passar um Porsche. E aí que vai passar um Leão. Vai, PJSR! Ah, espera. Vai, Yuri! Civic! Mas agora decidiu começar a chover. Não é bem chover. É aquele molha-parvozinhos típico de Sintra. Maneiras que a pista já está amolhada. Ela já levanta um boquinho de spray até. E nós temos qualificação daqui a uma hora. Então daqui a uma hora nós vamos ver o que é que este Nino consegue fazer nas duas qualificações que temos hoje para amanhã. Para as duas corridas da amanhã. Então nós fazemos qualificações 1 e 2 para a corrida, 1 e 2, respectivamente. Portanto, a chuva está a parar, mas eu não sei se dá tempo no espaço de uma hora de... Olha, o Leão já arranjou. Isso! Enche a pista de gravilha. Boa puto! Tchau, irmão! Tchau, irmão! No 불 hectare! Final de sábado, já temos o final das qualificações. Temos P3 a geral para a corrida 1 e P1 para a corrida 2. Ainda assim, somos P1 nas duas corridas a nível da classe PRO, que é bom. Na primeira corrida vou arrancar dois reuniões à minha frente, que fizeram altos tempos. E apesar da gente ter uns punhões novos, demorei um bocadinho a ambientar aos punhões novos. Não estava a conseguir que tenha temperatura naquilo. Depois, na segunda, começou a chover assim a meio, houve full course yellow. Portanto, só tivemos basicamente todos uma tentativa para fazer uma volta. E eu consegui fazer meio segunda volta, mais baixo que o segundo classificado. Foi bom. Agora, descansar. Esse à manhã não chove. E... Moral em alta. Moral em alta. Este bacano ganhou aqui a... Foi um dos dois vencedores do Key Racing Opportunity este ano. Que passou aqui pelas mãozinhas do vosso querido. Exatamente. A dada altura. A dada altura, sim. Sim. E... Primeiro as impressões aqui na primeira experiência já em corrida. É pá... É... E andares ali com o Ant, com a cabeça presa, cintos bem apertados... É diferente, não é? Curva do tanque... É. É. Mas está bacana. Estás a curtir a experiência. Valeu a pena. Fantástico. Fantástico. Muito bom. Quem quiser... Participem para o ano que é das melhores experiências que podem ter. Agora ponham-se a dormir. Domingo, dia de corrida. E... Sintra presenteou-nos com isto. Portanto, não se vê nada. Está um tempo desgraçado. Tem estado a piorar. Desde que a gente era suposto ter corrido às 8h da manhã... 9h40 e está tudo mega atrasado. O tempo só está a piorar desde de manhã. Portanto, agora vamos fazer aqui briefing com os pilotos para tentar ver o que é que se vai fazer. Não faço ideia. Só um cancelar. Adiar. Estas corridas. Mas pronto. Não é pela chuva. Estão-se um bocadinho molhadas. É mesmo pela falta de visibilidade e de segurança para todos os pilotos. Todos os pilotos dirigem-se para o vídeo... Aqui é um bocadinho difícil. Porque temos uma zona em que as caras sempre não há novor. Eles voam lá novor. E aqui está como está. A última previsão que temos é que os 8h para levantar por volta do dia. Portanto, vamos esperar. Não há nada a fazer. Vamos tentar encurtar as corridas em 5 minutos. Vamos acelerar os procedimentos de formações de grelhas e tudo mais. Preciste abrir. Se não abrir... Está tramado. A esperar. Parece que já acabou a corrida da 1. Não fizemos nada. Fiz meia volta para aí. Deu-me o vento. Fazemos meia volta. Arranjava terceiro. Consegui chegar a primeira ali muito rapidamente até à curva VIP. E depois entrou o safety car porque nas condições não estavam reunidas lá imenso de novoeira. Por exemplo, aqui na reta interior. E o que fizemos foi mais 3 voltas atrás do safety car. E a carreira da corrida como terminada. E o menino teve que ganhar à geral. Pronto. O trabalho já estava feito. Agora, vamos ver. Parece que está a querer rasgar o sol. Pode ser que a pista tenha seco ao ponto de ficar mesmo com uma temperatura bacana para fazer a 2ª corrida. 2ª corrida que arrancamos de pole, mas já não percebemos de arrancar. Mas como é falta de educação, o gajo da pole não está lá. Eu vou arrancar na mesma e Deus queira que corra tudo bem na curva 1. Pois é, falta mais um final de prova que acabou sem bandeira de xadrez. Houve aqui mais um incidente para aí a 2 ou 3 voltas do fim. A corrida já ia ser curta. Porque como estávamos a tentar recuperar o horário da manhã que tinha sido tudo feito com chuvas e nevoeiros e tudo mais. Portanto, a corrida já era curta. Mais um acidente no final da reta interior. Barou a corrida. Entrou o safety car e assim terminou. Portanto, saímos aqui do Estoril muito satisfeitos com 2 vitórias à geral. Nenhuma delas com bandeira de xadrez. E agora vamos para casa. Próxima corrida, Braga. Malta aí do Norte, conto com vocês. Nós agora vamos lá o Picante para casa. Vai ali à frente, senão não conseguia falar com vocês porque ele faz um esquercel que não se aguenta. Portanto, espero que tenham gostado aqui deste vlogzinho da corrida de Estoril. Primeira. Arrancamos na frente. Venha o resto do troféu. Grande abraço, malta! Tchau! 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 Tchau!